Música Olá, está no ar mais um Boletim C News. O Ponto da Economia leva variedade e saúde à mesa dos consumidores com diversas frutas de época. O Ponto da Economia, projeto desenvolvido no município de Jacareí, existe há mais de 10 anos e tem o objetivo de disponibilizar para a população frutas mais baratas e frescas. O Ponto da Economia oferece aos consumidores uma variedade de acordo com a época do ano, levando saúde e qualidade. Bom, eu compro no Ponto da Economia porque eu acho que é um dos morangos mais gostosos, mais docinhos e também o preço dele é mais em conta. Você vai numa feira, você encontra, mas sempre é mais caro. Vai no mercado também, você não encontra um produto bom, igual a gente compra aqui nas bancas da economia. Frutas mais frescas e baratas para a população, aliadas ao incentivo ao agricultor local, são os objetivos do Ponto da Economia, projeto existente apenas em Jacareí. As bancas são uma opção a mais para o consumo das pessoas, ao lado de feiras e mercados locais. Funciona como uma fonte de economia para a população e beneficia os agricultores, levando à mesa dos jacarienses alguns produtos produzidos em sua própria cidade. O projeto Ponto da Economia são pontos espalhados pela cidade para escoamento de produção de produtor e venda de produtos e frutas da época. Eu acho que tem dois grandes benefícios, o preço com que ela recebe esse produto e a qualidade, que devido à quantidade de produto que gira durante o dia, chega até o consumidor um produto com muito mais qualidade. Beneficiar tanto nossos produtores quanto nossos consumidores. As bancas são distribuídas por toda a cidade e funcionam de segunda a sexta. Aos sábados, o comércio abre somente nos pontos situados no centro. E este foi mais um Boletim C News. Voltaremos a qualquer momento durante a nossa programação. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma